Olá, maternal! Que alegria estar aqui com vocês! Crianças, e hoje eu quero brincar com vocês sobre faz de conta. Você lembra que nós brincavamos muito na sala de faz de conta? Sim, não é? Faz de conta que você é um príncipe, uma princesa, um super-herói. É, brincávamos muito que estávamos correndo pela floresta, debaixo da casinha do seu lobo. Tanta coisa legal! E hoje eu vou brincar de faz de conta que estou num lindo jardim. Mas esse jardim não está bonito, não está completo. Para ele ficar lindo e completo, está faltando algumas flores. Sim! Você quer ver quais são elas? Ah, vamos descobrir! Mas antes da florzinha crescer, precisamos regar, colocar um pouquinho de água para a florzinha crescer, não é? Vou começar por aqui. Ó, cresce florzinha. E a primeira florzinha que cresceu, é dessa linda princesinha chamada Aila Marice. A outra florzinha que cresceu, foi do Davi Luiz. Outra florzinha que cresceu, foi da Pietra Valentina. E do... Ó, cresceu, cresceu, cresceu a florzinha do Eitor. Ah, está faltando ainda mais florzinha. Então vamos regar. Regando, regando, cresce florzinhas. Cresceu a florzinha do Péu. Cresceu, cresceu a florzinha do Antônio Gabriel. Cresceu a florzinha da Ana Laura. Cresceu a flor do Rubem. Cresceu a florzinha da Ana Maria Cecília. E ainda está faltando florzinhas? Sim, ainda está. Vamos regar mais. Cresce, cresce, florzinha. Cresce, cresce. E cresceu a florzinha do João Miguel. Cresceu a florzinha do Gabriel. A flor do Isaac. A florzinha da Maria Helena. E nasceu a florzinha do Otário. Agora meu jardim está bonito. Completo com todas as minhas flores. Sim, crianças. O nome de vocês em cada florzinha agora me completa. Completa o meu jardim. Que saudade de vocês, crianças. Vocês também estão com saudade da tia? Sim, que bom. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Você em casa pode também brincar de faz de conta. Você está no jardim. Ou está no lindo castelo. Ou mesmo de super-herói. Isso. Você, criança, pode usar a sua imaginação. Vai ser muito divertido. Um beijo, meus amores. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.